Olá pessoal, tudo bem? O canal inteligente está no ar e o dia de hoje é um vlog, eu nunca imaginei que faria um vlog, gente. É um day study comigo e o meu objetivo é mostrar pra vocês como é que eu faço a seleção dos conteúdos pras discussões de tema. É um tipo de exercício que você vai utilizar a partir de agora pra pesquisar conteúdo sobre temáticas que você tem dificuldade ou desconhece. Muitos de vocês ainda tem um pouco de receio pra pesquisar sobre temas específicos de redação porque dizem que no dia da redação não vão ter como pesquisar e aí eu vou entrar com a contra-argumentação e vou dizer, se você não aprender agora, você vai aprender quando? Nós temos fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Dez meses pra aprender novos repertórios, aprender muito conteúdo, ficar seguros em muitas temáticas e se até o ENI você não tiver repertório o suficiente pra abordar qualquer tema, continua, segue, porque essa hora vai chegar. O vídeo de hoje é mostrando pra vocês como é que rola essa escolha do conteúdo, eu vou projetar a tela do meu computador pra vocês, como é que eu garimpo esse conteúdo, como é que eu checo essas informações e as fontes. É sempre muito importante, inclusive o tipo de conteúdo com o qual você se nitifica. Por exemplo, ah, eu gosto mais de citação. Eu vou pesquisar citações relacionadas à temática. Ah não, eu gosto de dados, pesquisa dados sobre a temática. É importante você ter essa atividade de absorver o conteúdo também ou no dia você realmente não vai lembrar. Então tem que ser um estudo de verdade, não uma decoreba ou literalmente um ctrl-c, ctrl-v. Eu vou projetar a tela do meu computador, mas você também pode fazer isso pelo celular, porque eu sei que a maioria de vocês, verdadeiramente, 70% dos meus seguidores assistem o meu conteúdo pelo celular. Então você vai fazer isso também via celular. Vamos lá? Deixa eu projetar a minha tela pra vocês. Agora vocês estão vendo a minha tela projetada, certo? Antes de começar essa pesquisa, é importante levar em consideração que antes de começar a pesquisa, pontua o que você já sabe, o que você já tem na sua mente, que dá pra ser usado nesse tema. História, outras matérias, geografia, biologia, química. De repente eu quero falar do uso do lixo eletrônico e aí falo sobre os componentes tóxicos. Então dá pra entrar em outras áreas, desde que tenha relação direta com o que eu tô abordando. Pontua isso antes e depois parte pra pesquisa, pra você aprofundar, melhorar e adquirir conhecimento. É sempre com o objetivo de adquirir conhecimento e entender melhor o tema. Pra isso eu pontuei algumas coisas que a gente pode escolher como repertório e dá pra encontrar na internet. Eu coloquei leis, são sempre importantes, ótimas formas de argumentação. Dados, filme ou documentários. Colocar palavras-chave nessa pesquisa. Pesquisa lixo ou poluição, mares, rios, lixo. Descarte do lixo, poluição. Vai pesquisando esse conjunto de palavras que podem te dar possibilidade de encontrar conteúdo sobre isso. Ou lixo tecnológico no Brasil. Descarte do lixo tecnológico no Brasil. E vai vir matérias e informações sobre essas questões. Essa busca de palavras-chave é muito importante. Tá? E com a temática. Eu não falei a temática. Nós vamos falar sobre os efeitos do descarte do lixo no Brasil no século XXI. Então a gente falando de efeitos, eu tô falando de consequências. Quais são as consequências do descarte indevido do lixo no Brasil no século XXI? Toda a nossa pesquisa vai ser pautada nessa questão. Vamos lá. A gente começa pesquisando sobre os lixos nos rios, nos mares e nos oceanos. Quando a gente dá o Google nisso, você pode usar outra ferramenta de pesquisa também. E aí a gente vai procurar fontes confiáveis. O site do Brasil Escola é uma fonte confiável de conteúdo. Nós temos aqui, ó, matéria do G1. Então pesquisadores medem o volume do lixo descartado nos rios. Eu vou ter dados a partir dessa matéria. E nós temos aqui uma matéria da Organização das Nações Unidas. Então vamos olhar. Paciência pra leitura. Essa pesquisa, no geral, leva pra mim meia hora. 40 minutos no máximo. Mais do que isso, você vai pesquisar abobrinha no Google. Então bora focar. Por isso que marcar esses pontos de pesquisa ajudam bastante. Ou no meio ambiente, parceiros miram poluição nos rios para reduzir lixo marinho. Então é especificamente sobre esse lixo e a poluição que causa nos rios. Que é um aspecto importante pra discussão. A gente tem um rio muito conhecido no Brasil, o rio Tietê, poluído. Aqui no Nordeste, nós temos o Rio Cabaribe, que são rios completamente poluídos. E você encontra sofá, televisão. E aí ele começa a dizer, ele começa a trazer dados. Olha aqui abaixo. Ele diz, cerca de 80% da poluição marinha é originada em terra. Nós produzimos. Certo? Aí lá vem. Que tipo de material polui? Esgotos, pesticidas, metais pesados e outros poluentes são conduzidos por cursos de água doce até o litoral. E causam danos à saúde das pessoas e do ecossistema também. Aí ele continua dizendo, quando se fala em lixo, plástico especificamente, 13 milhões de toneladas chegam até os oceanos a cada ano. E na hora de você estar isso na redação, qual é a sua fonte? Segundo a Organização das Nações Unidas. Não precisa dizer segundo o site. Segundo a Organização das Nações Unidas. Essa é a sua fonte. Eu nem terminei de ler a matéria toda. Perceberam o conteúdo forte que tem aqui? Caso eu queira abordar essa temática da poluição dos rios e dos mares. Vamos pra uma outra pesquisa? Vamos falar sobre as consequências do descarte do lixo urbano. Certo? Falando especificamente da área urbana, que é a área que mais polui o meio ambiente. Tem uma matéria do Brasil Escola logo aqui no início. É um site confiável. E tem o Mundo Educação que eu super recomendo pra pesquisa de conteúdo. Tem muito conteúdo discutido pra vocês entenderem. Não é nem fonte de conteúdo que vai ser citado. Mas pra vocês entenderem melhor a problemática. Entendam. É tanto pra pesquisa como fonte de argumentação, quanto pra entender melhor a questão, caso ela não esteja clara na sua cabeça. Aí ele diz, ó. O lixo urbano pode ser de origem domiciliar, industrial, hospitalar e o lixo do século, que é o lixo tecnológico. Vou ler só esse número de parágrafos. O aumento populacional nas cidades, aliado a uma sociedade extremamente consumista, olha o consumismo aparecendo, faz gerar vários problemas ambientais. Aí ele começa a enumerar o tipo de lixo que é produzido. Olha só. O lixo urbano é um desses problemas. E ele pode ser de origem domiciliar, e ele dá exemplos, origem industrial, origem hospitalar e o lixo do século, que é o lixo tecnológico. Eu posso escolher esses quatro pontos e discutir cada um num parágrafo de desenvolvimento. Eu posso escolher o lixo domiciliar e o lixo hospitalar, que é extremamente contaminado. Eu posso escolher o lixo tecnológico e o lixo domiciliar, certo? Quando as pessoas descartam o lixo indevidamente, em locais indevidos. Então, esse é o tipo de conteúdo que você vai ler, vai até o final. Eles falam sobre os lixões, eles dão exemplos, falam desse aspecto da poluição, pra você entender melhor a questão do lixo urbano. Como ele é relevante, né? Essa temática é relevante pra trazer pra discussão desses efeitos do descarte indevido. Próxima questão. Leis sobre o lixo no Brasil. Antes de falar, eu já destacaria a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei criada pelo governo federal pra acabar com os lixões no Brasil. Talvez vocês não saibam, mas os lixões são crimes ambientais. E todos os municípios brasileiros já deveriam ter acabado com os seus lixões. Essa lei veio com esse objetivo. Só que ela não foi cumprida pela maior parte dos municípios brasileiros. Então, vejam só. Aí nós temos vários sites. VG Resíduos, lixo.com.br, oeco.com.br. E aí lá vem o G1 com a notícia de 2019. Nove anos após a lei dos resíduos sólidos, que é essa PNRL. Coleta do lixo não melhora no Brasil. Opa! Além de falar da lei, ainda tá dizendo que ela não ajudou nesse aspecto de melhoria da coleta do lixo. Porque o descarte indevido vem de uma produção inadequada nossa. Na hora de destinarmos o lixo, nós separamos papel, plástico, metal, vidro. Aqui no prédio, a gente pode destinar devidamente o óleo. Então, tem uma empresa que vem recolher o óleo, a gente coloca na garrafinha. Deixa num local específico que eles recolhem toda semana. Pra não colocar na pia, porque a gente sabe que polui, né? A água vai pros rios e a gente nem precisa dizer todo o resto do caminho. E aqui a gente vai ler mais uma vez pra ficar bem informado. Inclusive, tem uma matéria em formato de vídeo aqui, ó. Então, nove anos após a lei de resíduos sólidos, coleta de lixo não melhora no Brasil. Porque esses lixões deveriam ser substituídos por aterros sanitários. Mas a maioria dos municípios não fez. E aí, ele diz, ó. A política nacional de resíduos sólidos acabou de completar aniversário. E agora são nove anos. É quase uma ironia, né? Integrando aquela lista longa e triste de leis que não são cumpridas no Brasil. Para prejuízo do meio ambiente e a saúde dos cidadãos. Consequências relacionadas ao descarte indevido. Para o meio ambiente e para a saúde da população. E aqui tem muitas informações relacionadas à questão da produção do lixo e ao descarte. Também, de novo, uma leitura atenta, anotando o que é relevante para você. Não significa que você vai anotar tudo. Só o que você acha relevante. Às vezes você vai ler tudo e vai dizer, não me acrescentou em nada. Tá bom. Pelo menos você aprendeu ou refletiu alguma coisa sobre a temática. Outro ponto que a gente pode pesquisar são os filmes, né? Então, a gente coloca filme sobre lixo. Dois que eu indico bastante. É lixo extraordinário, que é de 2010. E Trash, aqui fala sobre essa questão dos lixões. Mas, como alternativa, produção de renda e reaproveitamento desse material. É brasileiro e eu super indico. Mas, o meu favorito da vida é o Wall E, que é uma animação, né? Uma longa da Disney e fala sobre a questão específica do lixo eletrônico. E como eu acho que vocês já sabem, abordagem temática. A gente olha para trás e vê numa perspectiva histórica. E a gente olha para frente e vê numa perspectiva tecnológica. Então, quando eu olho para frente em relação à questão da produção e descarte do lixo, não tenho como não pensar em tecnologia. Então, o Wall E seria, com certeza, um repertório meu. E eu falaria, sim, sobre lixo eletrônico. Porque é o mal do século e vai continuar sendo enquanto as pessoas continuarem consumindo desenfriadamente equipamentos eletrônicos. E o Wall E fala sobre a vida no planeta Terra, né? Que é um local inabitável. O planeta se tornou um grande lixão, né? Então, aqui só tem lixo. Adivinhante quem é a culpa? Totalmente. Nossa. E aqui você pode pesquisar a citação, pode anotar os dados. Eu só mostrei quatro sites para vocês que vão me ajudar nessa anotação de conteúdo. É importante filtrar, é importante anotar a fonte. Quando é lei, não precisa dizer segundo o governo federal, né? Ou estadual, ou municipal. Mas o que pede fonte, vocês anotam. Então, os dados são importantes ter fonte. Alguma informação específica de um estudo específico, é importante ter fonte também. Antes de finalizar, deixa eu mostrar para vocês como eu estruturaria o meu texto baseado nessa pesquisa de hoje. Porque eu acho que esse é o objetivo de um vídeo como esse. Você está estudando redação, você vai pesquisar conteúdo sobre aquela temática. E você precisa terminar essa pesquisa tendo em mente, né? Que é a hora de você estruturar um texto baseado no conteúdo que você pesquisou. Então, eu vou fazer exatamente esse exercício aqui com vocês. No final, eu vou dizer onde é que eu vou disponibilizar esse conteúdo. Outro ponto importante que eu preciso que vocês levem em consideração é Não é apenas Ctrl-C, Ctrl-V, não é apenas uma decoreba, não é apenas um enfeite para o seu caderninho do repertório. Você precisa apreender esse conteúdo. E essa minha escolha de conteúdo para essa temática é baseada no que está relacionado, né? A minha perspectiva do problema. Então, eu acredito que o lixo eletrônico é um grande problema. Então, eu vou querer abordar isso no meu texto. E sim, eu tenho repertório. Eu tenho que pensar também nas várias questões relacionadas ao lixo. E eu quero abordar isso no meu texto. E como há um problema gigantesco na questão dos lixões. Nessa questão de não ter ainda os aterros sanitários. Que ainda assim, eles são as melhores soluções para a problemática do lixo. Combinado? Então, eu vou mostrar para vocês essa estrutura. E aí, a gente vai levar em consideração de novo. Eu vou levar em consideração o que eu acredito. E na hora de você estruturar o seu texto, leve em consideração o que você acredita. E coloca aqui embaixo como você estruturaria essa temática. O que você colocaria na introdução, o que você colocaria no desenvolvimento e o que você colocaria na conclusão. Beleza? Vou adorar saber quais são as ideias de vocês. Para começar o texto, na minha introdução, eu apontaria as várias formas de produção de lixo. A gente tem lixo domiciliar, a gente tem um lixo hospitalar, o lixo industrial e o lixo tecnológico. Então, na hora de apresentar a temática, nessa questão da produção e descarte do lixo. Eu vou dizer que ele é proveniente de várias áreas diferentes da sociedade. E são vários tipos de lixos diferentes. E na hora de criar a minha tese, eu ia levar em consideração, como eu já falei, a questão do lixo eletrônico. E a questão do descarte, que é mal feito. E aí, tem várias consequências. Porque a temática é relacionada aos efeitos. No meu D1, eu falaria sobre o lixo eletrônico. E eu utilizaria como repertório o All E. E todas as consequências desse lixo eletrônico. Porque, na animação, a Terra se tornou um planeta inabitável. E, por causa disso, não tem como se viver aqui. E é o que vai acontecer se as coisas continuarem acontecendo. E o All E é um robozinho, né? Então, a tecnologia, ela pode ser benéfica. Ela pode ser verdadeiramente bem utilizada para ajudar no processo. Acho que tem total relação, né? Eu acredito por isso que a minha estrutura textual, para abordar isso. Até porque o lixo tecnológico, ele tem substâncias tóxicas. Metais pesados, que poluem solo, água. Tem toda a questão de contaminação. Já no meu D2, eu abordaria a questão dos lixões. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Que é a lei, né? Exatamente que proíbe a existência de lixões. E sugere que todos os municípios do país criem seus próprios aterros sanitários para dar uma destinação adequada ao lixo. Além disso, essa lei sugere, né? Antes de tudo isso, de destinar para os aterros, poder reciclar e direcionar melhor e reutilizar e reaproveitar esse material, né? Esses dejetos. A lei também trabalha isso. Então, ela é perfeita para um parágrafo no qual eu falo dos lixões. Que tem uma responsabilidade do governo, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. E dá pra gente discutir, sim, isso aqui. Além de saber que lixão é um crime ambiental. Então, os municípios que ainda têm lixões estão cometendo crimes ambientais e merecem ser punidos, sim, não é crime? Esse seria o meu D2. A minha conclusão, eu precisaria resolver as problemáticas que eu sugeri. Primeiro, eu começaria sugerindo que o governo federal criasse um plano nacional para acabar com os lixões. Desse modo, daria novos prazos para os municípios. E os municípios que não cumprissem seriam multados. E a multa, além do pagamento da multa, isso reverberaria no não recebimento de incentivos fiscais, dinheiro, do governo federal. Ou seja, assim, desse jeito, todo mundo faria. E bônus para os municípios que realizarem essa ação para que fossem investidos na coleta seletiva, para dar um direcionamento mais adequado para esse lixo. E a minha sugestão 2 seria relacionada à população, para que a população começasse a mudar os seus hábitos e passassem a fazer uma separação adequada do lixo, para que ele fosse verdadeiramente bem direcionado, né? Isso também leva em consideração a produção de menos lixo. Acho que é uma forma da população ajudar nesse processo. E aí, gostaram da minha estrutura? Se vocês quiserem esse material, vão lá para o grupo do Telegram, que eu vou liberar lá esse conteúdo. Eu espero muito ter ajudado. Vou ficar esperando aqui as estruturas de vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ajude a divulgar o conteúdo do canal inteligente para que eu produza mais e mais e mais vídeos assim, para ajudar vocês nessa etapa de preparação para o Enem deste ano. Se você gostou desse vídeo, deixa 10 likes. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo.